Chave fim de curso com haste ajustável e também rodana. Top demais para fazer uma ligação industrial e eu vou te ensinar a fazer a sua instalação. Assista o vídeo até o final, fiquem comigo. Aqui nós temos uma chave fim de curso com haste ajustável e rodana, tá? Top demais para as aplicações industriais. Você tem a rodana aqui, tá? Então, obviamente, você pode ter um processo em que trabalhe, né? Uma peça, alguma coisa assim que possa encostar aqui. E você também tem um campo de aplicação bem grande, tá? Você pode ver que ela vai para o lado direito ou esquerdo e você consegue ajustar isso aqui. A gente vai utilizar uma chavezinha aqui para ajustar. Vou botar essa porquinha aqui, tá? Uma pequena soltada aqui na porta que você já consegue ajustar ela, tá? A gente sobe para cima, para baixo aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Consigo jogar para cá. E com isso eu aumento o campo de aplicação dela, vocês estão vendo, ó. E outra coisa, eu não preciso deixar ela nessa posição também. Eu posso melhorar essa posição, tá? A gente vai soltar aqui. Vamos soltar aqui essa ruela. E eu posso mudar esse campo de aplicação. Você pode perceber que ela tem esses dentes aqui, ó, tá? Ela encaixa aqui. Vocês estão vendo, ó. Literalmente aqui embaixo. Então, eu posso pegar isso aqui, ó. Aqui era a posição original que ela estava. Eu posso trabalhar com ela para o lado aqui, ó. Até que ela encaixe aqui. No momento que ela encaixa, vocês estão vendo? O que que eu faço? Eu venho... Coloco isso aqui. Coloco aqui, ok? Para que ela encaixe. E coloco aqui a porca. Tá? Dou uma apertadinha aqui só para o nosso teste de vídeo. E aí, eu consigo trabalhar com ela dessa forma aqui. Vocês estão vendo, ó. Então, a peça vem aqui, vem aqui. Porque você pode perceber que eu tenho quatro pontos de fixação. Onde eu vou colocar os parafusos. Eles vão atravessar e eu vou fixar a peça aqui, ó. Né? Às vezes você pode colocar um ponto de fixação aqui, um aqui, ou aqui, ou aqui. Como for melhor para você, tá? E aí, você pode, de repente, colocá-la assim. Pode colocá-la assim, né? Pode colocá-la assim. Pode trocar essa haste ajustável para outra direção. Como for melhor para você, ok? Aqui embaixo tem a entrada de cabo. Onde você vai colocar um prensa-cabos, né? Aí, você vai perguntar. Professor, como é que eu abro isso aqui? Simples, tá? Ele tem um encaixezinho aqui. É bem facinho de você soltar. Tá aqui, ó. Coloco uma chavezinha de fenda ali. Aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. E solta a tampinha. E ele fica assim, tá? Aqui nós temos as partes do contato, né? Nós temos um contato aberto e um fechado, tá? Então, ele mostra aqui, ó. 13 e 14 é normal aberto. 11 e 12 fechado, tá? É um padrão industrial. Em contator, em qualquer coisa, sempre o número 1 e 2 vai ser fechado. E o 3 e 4 vai ser aberto, tá? Tá aí, ó. Você encerra os cabos aqui por baixo. Bem simples. Vou pegar esses dois cabinhos aqui. Vou passar aqui por ele, tá? Aqui, teoricamente, você coloca um prensa-cabo. Tem aqui a rosquinha, ok? E vou colocar aqui no contato normalmente aberto. Tá aqui, né? Vamos colocar a tampinha. Ele vai... Ele trava e faz a vedação. Obviamente, você ia colocar um prensa-cabo, né? E aí, qual que é a função aqui dele? Nós temos aqui esse relé multifunção digital. Já fiz vídeo sobre ele. Qual que é a função dele? Várias, tá? Nessa aqui que a gente deixou ele parametrizado, ele faz o seguinte. Eu tenho aqui um GND, que seria um negativo. Ele vai vir, vai entrar no meu fim de curso normal aberto. Vai sair dele e vai voltar e vai entrar aqui, ó. Nesse reset. Ele vai começar a temporizar. Quando o fim de curso for atuado, ele vai resetar esse temporizador, tá? E ele tem um relé de saída que eu liguei nessas luzes sinalizadoras. E a gente vai fazer o teste. Ligamos aqui. Aqui está o meu temporizador, tá? Programado para 3 segundos e meio. Aqui está o meu fim de curso. No momento que eu fechar, ele olha o que acontece. Ele reseta, olha ali, ó. E a luz vermelha liga mostrando que o sistema está desligado. E a vermelha desliga. Quando eu soltar, ele vai começar a contar o tempo. 3 segundos e meio, ele vai trocar a função ali, ó. Ligou verde e apagou vermelho, olha ali, ó. Então, ele pode ser atuado por esse lado ou por esse lado, né? Como for melhor para a sua aplicação. Lembrando que em vez das luzes sinalizadoras, eu poderia ter um sinal de inversor, de CLP, soft starter, um contator, relé de estado sólido, relé acoplador, relé de interface. Aí a imaginação vai de acordo com a aplicação, tá? Poderia ter uma válvula solenoide, né? É aqui, ó. Bem legal. Então, cada chave fim de curso, ela tem uma aplicação diferente para uma necessidade diferente. A gente já mostrou várias chaves fim de cursos aqui no canal, tá? E cada uma vai se adequar a uma necessidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender sobre esses controladores digitais, esses temporizadores, sobre comandos elétricos, fim de curso, parametrização de inversor de frequência, programação e instalação de CLP. A gente tem vários cursos na área de elétrica e automação, tá? E também temos cursos aí, NR10, NR10 CEP, reciclagem e muito mais. Todos online, com apostila em PDF completíssima, dezenas de videoaulas, um certificado válido em todo o país e um grupo exclusivo do WhatsApp para os alunos, tá? Mais informações você pode chamar aqui no WhatsApp ou clicar no link na descrição do vídeo. Abraço, fiquem com Deus.